Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um treinamento aqui, vamos ver os principais pontos sobre os parâmetros curriculares nacionais, vamos resolver questões para a gente ver os pontos principais aqui desses cadernos, que são os PCNs, então vamos prestar atenção aqui, principalmente vamos ver como as bancas cobram este conteúdo, então vamos falar aqui um pouquinho sobre os parâmetros curriculares nacionais, fazendo aqui uma apanhada geral rapidamente para a gente poder resolver as questões. Os PCNs, eles não são tornados inválidos com a nossa BNCC permanecendo aí como documentos orientadores, ou seja, os PCNs eles continuam sendo os documentos orientadores, então esta é a forma como você deve ver estes cadernos e você também não deve aqui no nosso, o nosso foco sempre é o concurso público, você não deve ter este documento como algo que foi invalidado ali, digamos assim, por conta dos outros documentos oficiais, no caso a nossa BNCC, que é o assunto atual, é o documento hoje orientador, mas a BNCC ela tem, ela é defeito ali através de elementos, mas tem caráter normativo, diferentemente dos PCNs. Os PCNs são documentos orientadores e continuam sendo esses documentos. Uma característica importante dos parâmetros é a organização da escolaridade em ciclos, ainda muito utilizada nas propostas mais atuais, então essa organização em ciclos é importantíssima, sim, trouxe, os PCNs trouxeram esta importante ação, organização, que é aqui através dos ciclos. O que foi ajustado hoje é que na BNCC nós temos ali, né, aquela questão do ensino fundamental, anos iniciais, ali no segundo ano já encerra, como se estivesse encerrando ali o nosso ciclo em relação à alfabetização. E nos PCNs, como era de antigamente, né, fala ali no terceiro ano, mas o que você deve saber é justamente essa organização em ciclos que também consta, né, veio sim dos PCNs. Uma de suas funções é orientar, garantir a coerência das políticas de melhoria da qualidade de ensino, e ele foi um importante passo, esse documento aqui foi um importante passo para a modernização da educação na época. Então, os PCNs, eles trouxeram ali um novo olhar, sim, de se trabalhar, e também estava ajustado ali à época. E como sempre eu falo nos vídeos, a educação, ela vai evoluindo, os documentos também vão evoluindo, e os estudiosos cada vez mais propõem novas formas de se trabalhar, e dentro da nossa área da educação, hoje nós temos uma nova visão em relação ali ao aluno ser o protagonista aqui nos PCNs, o aluno não era tão protagonista como hoje nós temos ali nos nossos documentos oficiais. Subsídio, sim, ele é um subsídio para apoiar o projeto da escola e a elaboração do seu programa curricular. Então, ele é como se fosse um apoio, uma base para poder ajudar, ele foi criado assim para ajudar, e contribuir sim para a melhoria da qualidade da educação, e contribuir ali para a organização dos próprios professores. Então, rapidamente aqui vamos ver como as bancas cobram este conteúdo. Acerca da arte na educação, julgue o item seguinte conforme os parâmetros curriculares nacionais. Os PCNs adquirem caráter normativo na elaboração dos planos de aula, de maneira que a definição dos conteúdos a ser ministrados na disciplina de artes deve obedecer as disposições do documento, sem intervenção dos interesses do professor. Então, aqui a banca colocou como se fosse um manual rígido, que deve ser executado, e também falou sobre caráter normativo. Os PCNs, eles não têm este caráter, então aqui ficou errado, e também por tratar ali todo o contexto do PCN como se fosse algo rígido. Então, aqui a questão, ela ficou errada. Vamos lá. Os PCNs apresentam orientações para uma avaliação formativa em oposição à tradicional avaliação somativa. Pode-se dizer que em uma avaliação formativa, então, aqui a banca já trouxe para a gente a informação de que nos PCNs, sim, trata ali a questão desse processo de avaliação, tendo ali a avaliação dentro da função formativa. Ou seja, então, fala, sim, sobre se avaliar ao longo de todo o processo de ensino, diferentemente da nossa avaliação somativa, que é aquela lá, que é realizada no final do período, né, e acaba sendo classificatória e excludente em muitos dos casos. Então, aqui ele coloca, já traz a nossa informação de que a avaliação na perspectiva do PCN é vista dessa forma, de forma formativa. A nomenclatura aqui também é importante, só para chamar a atenção, alguém tinha me falado ali nos comentários dos vídeos, né, que não se fala as PCNs, mas as bancas sempre colocam assim, tá, essa sigla, sim, com esse S no final, porque trata-se ali de um conjunto de cadernos. Outras bancas não, como essa, né, coloca os PCNs, não coloca. Mas, a gente vai seguir aqui o que está no concurso, que o nosso foco é concurso público. Então, falando aqui sobre a avaliação formativa, que faz parte do contexto dos nossos PCNs, então, pode-se dizer que a dedicação menos de tempo à avaliação é recomendável? Claro que não. Não tem que dedicar menos à questão de se avaliar e acompanhar o aluno. O principal instrumento é a observação sistemática feita pelo professor. Com toda certeza, isso aqui é um elemento que faz parte da avaliação formativa, e quanto mais a gente vai observando, né, o professor vai observando ali ao longo de todo o processo, o professor vai verificando, vai trazendo novos elementos, o professor vai vendo ali oportunidades, vai vendo também onde o aluno está errando, ele vai perceber onde que está a dificuldade e vai dar tempo ali de se planejar algo e também atender, né, para tentar sanar essa dificuldade. Por isso que essa avaliação realizada ao longo de todo o período é muito importante, ela é bem significativa para esse pleno desenvolvimento. Então, essa observação sistemática, né, acompanhando ali o tempo inteiro, é importantíssimo. Seria a letra B, sim. Entrevistas são muito úteis, mas não as conversas informais. Mas tudo aqui é útil, sim, para esse processo de se avaliar. O tópico deve ser o mesmo para todos, claro que não. Cada aluno possui o seu ritmo. Registro de alunos acerca do seu próprio aprendizado deve ser desprezado, claro que não. Essa observação, ela sempre deve ser acompanhada do registro ali, para o professor poder ter elementos, né, para poder fazer ali o seu processo de avaliação. Então, seria a letra B. Considerando os parâmetros curriculares nacionais, no quadro das mudanças provocadas pela base nacional comum curricular, né, a nossa BNCC, é correto afirmar que os PCNs, então aqui, ele fala, né, sobre a base nacional comum curricular, e falando ali em relação aos nossos PCNs, como que ficou com a homologação deste documento. Então, os PCNs deixam de ser obrigatórios por conflitarem com a base, na verdade, eles nunca foram obrigatórios, então, não seria essa, né, os PCNs não são obrigatórios, eles continuam e foram criados, sim, para dar um norte, então, são documentos orientadores, então, não deixam de ser obrigatórios porque nunca foram. Tiveram as expectativas de aprendizagem substituídas por direitos de aprendizagem da BNCC, então, essa é uma visão também errada, por exemplo, os PCNs continuam sendo os documentos orientadores, e a BNCC tem a sua própria função, sim, de nortear atualmente todos os currículos dos sistemas de ensino, nortear os documentos e garantir ali os direitos de aprendizagem de todas as crianças do nosso país, né, do nosso Brasil. Então, um não anula o outro, cada um tem a sua função. Perderam sua função no momento da edição das diretrizes curriculares nacionais? Também não. Então, aqui eu trouxe a questão justamente para você ter aí em mente, porque muitas pessoas têm, sim, esse pensamento, mas o concurso, nosso foco é o concurso, você tem que entender isso aqui dentro das questões de concurso, então, eles não deixam de... eles não perdem a sua função, não deixam de existir. Não são tornados inválidos pela BNCC, permanecendo documentos orientadores, exatamente aqui. Essa é a definição, né, que eu acabei de falar. Então, foram revogados automaticamente pelo MEC, não. Então, continuam, sim, são documentos orientadores e não são tornados inválidos por conta da BNCC, seria a letra D. Os parâmetros curriculares nacionais, publicados em 1997, constituem um conjunto de diretrizes norteadoras para a elaboração do currículo escolar. O documento foi elaborado pelo Ministério da Educação e reúne em seu corpo orientações fundamentais, sobretudo por pesquisas e produções na área de educação. Os PCNs se dirigem a professores, gestores e ao corpo pedagógico do ensino fundamental, preocupados em assegurar a qualidade de ensino nessa etapa da educação básica. Então, aqui, sim, é uma apanhada geral sobre os parâmetros curriculares nacionais, e aqui eu vou pedir para julgar o item. Uma de suas diretrizes é a adoção, aqui no caso, do tempo escolar organizado em ciclo. Sim, como eu falei lá no primeiro slide, os ciclos, eles fazem parte, sim, desse contexto do PCN. O PCN colocou, sim, trouxe esta organização através dos ciclos. Seria justamente aqui a letra A, que traz, sim, o tempo escolar organizado em ciclos. Aí fala sobre os sistemas laborativos externos da escola não, jornada escolar de tempo integral também não, classes multisseriadas não, gestão democrática também não. Seria justamente esta organização em ciclos. Sobre os parâmetros curriculares nacionais, marque a resposta incorreta. Bom, então aqui está pedindo para marcar a errada, então tem que tomar cuidado para você não se confundir. São elaborados pelo MEC e colocados à disposição das escolas visando a melhoria da educação em todo o país. Sim, com certeza, eles foram elaborados, sim, pelo MEC, foram colocados nas escolas. E sim, visa essa melhoria dessa qualidade da educação. Isso aqui está correto. É uma proposta governamental que impõe um modelo curricular único. Não, não impõe. Não impõe, não é obrigatório. Não é lei. Isso aqui são os documentos orientadores e continuam sendo. Então, essa aqui está errada. Não impõe um modelo curricular único, não. Então, aqui, como está pedindo a errada, seria justamente a letra B. Agora, vamos ver as outras. Sugere a adequação do currículo escolar, a realidade educacional e a peculiaridade da clientela que atende. Sim, ele faz essa sugestão, um documento que vai nortear, orientar, faz essa sugestão. E sim, leva em consideração a realidade dos participantes. Os temas transversais dos PCNs tratam da interdisciplinaridade, como proposta de estabelecer comunicação entre as disciplinas escolares. Um ponto também trabalhado nos PCNs é essa questão dessa interdisciplinaridade. E esses temas transversais são importantíssimos também dentro desses documentos, que são temas, não são disciplinas, são temas. Temas transversais são temas. Temas, eles vão atravessar ali essas disciplinas. Por isso que falam em temas transversais. E aí, fala, sim, para ter essa comunicação. E uma de suas funções é orientar e garantir a coerência de políticas da melhoria da qualidade do ensino também. Então, seria a letra B. Vamos lá. Os objetivos dos PCNs pretendem orientar professores e educadores no sentido de passarem para o cotidiano escolar as diretrizes da educação para a cidadania, somados à função de articular vivências e conhecimentos num currículo escolar exequível e coerente. De acordo com essa informação, assinale ali a alternativa incorreta. Então, ele quer a questão errada dentro aqui do contexto dos PCNs. Vamos lá. Os PCNs foram criados com o intuito de se colocarem como instrumento útil no apoio às discussões pedagógicas, na elaboração de projetos educativos, no planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática educativa e na análise do material didático. Sim, tudo isso faz parte do contexto dos PCNs. Para orientar, isso aqui está correto. Vamos lá. Os PCNs possibilitam a atualização dos professores enquanto profissionais. Também está correto. São documentos que vão orientar estes profissionais, os nossos professores. Os PCNs devem possibilitar uma visão ampla e integrada no ensino fundamental como Cementeira da Democracia Futura também traz essa questão, sim, dando esta possibilidade. E como eu falei, foi um importante avanço esse documento aqui na época para a nossa educação. É função dos PCNs ser uma espécie de receituário, receituário ao professor. Ou uma espécie de agenda de suas aulas, indicando ali com que atividades começar e terminar a jornada. Então, toda vez que trouxer essa ideia, né, isso aqui já resolveu uma parecida, não é ali um impõe um currículo, impõe isso, ele traz ali um receituário, como foi colocado aqui. Não é esta a ideia, não é esta a proposta dos PCNs. Então, esta daqui está errada. Apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus deveres, é uma de suas ferramentas, com certeza é uma sim. Então, a letra D é que não está de acordo com o nosso contexto dos PCNs. Dentre as propostas apresentadas pelos parâmetros curriculares nacionais, encontramos a ênfase ao trabalho com temas transversais, como eu falei. Não obstante a possibilidade de apresentação de temáticas que sejam significativas à comunidade escolar, alguns temas são objetos de reflexão no conjunto dos documentos. Então, quer saber aqui quais desses se encaixam dentro dos nossos temas transversais. Diversidade cultural, educação para a saúde, sexualidade e educação ambiental. Meio ambiente, relações familiares, esporte, saúde, drogadição e crime, também não. Pluralidade cultural, ética, saúde, meio ambiente e organização sexual. Aqui, estes temas, sim, são os temas transversais, de acordo com os PCNs. Ética, alimentação e nutrição, violência, inclusão social, não. No caso aqui, não tem jeito, né? Você tem que decorar quais são os temas transversais. E aqui é a letra C. Pluralidade cultural, ética, saúde, meio ambiente e orientação sexual. São temas que vão contribuir ali, durante o trabalho do professor, dentro da sala de aula com seus participantes. Ele vai colocar ali, introduzir esses temas entre as disciplinas. E esses temas serão trabalhados ali, vão contribuir para essa visão do aluno, para o aluno ter ali uma reflexão também acerca de tudo o que é colocado, de como isso deve ser tratado, né? Ele vai levar isso, vai trabalhar isso na instituição, no ambiente, no seu espaço escolar e vai levar, consequentemente, ali para o seu espaço social, tendo uma visão dentro do que é proposto em relação a respeito, em relação a como isso deve ser trabalhado e como isso deve ser vivenciado. Estes são os temas transversais. Seria a letra C. Acerca dos parâmetros curriculares nacionais, julgue os itens seguintes. De acordo com a orientação proposta nos PCNs, quanto ao papel do professor no processo de aprendizagem, a intervenção do professor subordina-se à participação dos alunos. Do aluno, né? Não, não está subordinada, não. Aqui é como se fosse dentro daquela questão daquela educação mais tradicional, né? Que vai subordinar. Não é essa a intenção. E os PCNs, eles falam sim, eles trabalham muito bem esse papel do professor, que vai trabalhar ali junto, vai estar ali junto com o aluno, e não nesse papel aqui de subordinar. Então, aqui a questão está errada, não é essa a proposta dos PCNs. Acerca dos PCNs, julgue os itens seguintes. Segundo a concepção de avaliação presente nos PCNs, o controle do desempenho do aluno deve ser feito mediante notas ou conceitos atribuídos com base em instrumentos de avaliação somativa. Mais uma vez, né, aqui, mais uma vez, mais uma banca querendo colocar ali essa questão da avaliação somativa dentro dos cadernos. E aí nós sabemos que essa avaliação deverá ser realizada durante todo o processo. Então, esses elementos aqui da avaliação somativa, né, não está errado em relação ao nosso conteúdo dos PCNs. Como eu falei, a avaliação deve ser contínua. A concepção dos parâmetros curriculares nacionais tem seus fundamentos na perspectiva interdisciplinar, inclusive o trabalho com os temas transversais. Sim, o trabalho interdisciplinar faz parte, sim, dos parâmetros curriculares nacionais. Como foi dito aqui, a questão está correta. E dentro dessa proposta de interdisciplinaridade, em que esses temas vão atravessar as disciplinas, nós temos aqui a questão dos temas transversais, correto. Os PCNs, parâmetros curriculares nacionais, são apresentados como parte superior ali do formulário. Do formulário, vamos lá. Um currículo fechado, já vimos que isso não se encaixa, não é um currículo fechado, não vai impor. Leis para o sistema, não é também lei. Um documento que normatiza, não tem esse caráter normativo. Um documento contendo o currículo que todas as escolas públicas e privadas devem seguir. Não, ele vai orientar, não é um currículo fechado. Subsídio, mais uma vez essa palavra, né? Aquele apoio, subsídio para apoiar o projeto da escola na elaboração do seu problema curricular. Seria a letra E. Aqui, a questão correta, né? Dentro da proposta, que é o PCN. A respeito dos parâmetros curriculares nacionais, arte aqui, no caso, julgue o item subsequente. Os parâmetros curriculares nacionais, arte procuram desde 1997, propor um currículo mínimo para cada um dos níveis de escolaridade. Então, não é currículo mínimo, é para nortear. Então, mais uma questão aqui, errada, né? Essa não é a proposta dos PCNs. Você já entendeu muito bem isso. Vamos para a próxima. Com base nos parâmetros curriculares nacionais, aqui do ensino médio, né? Para disciplina de física, julgue o item subsecutivo. E aí, diz o seguinte, os PCNs aqui, do PCNem, né? Do ensino médio, não adotam uma perspectiva interdisciplinar. Porque a abordagem fundamentada em habilidades e competências é incompatível com a interdisciplinaridade. Totalmente errado, né? Como eu falei, esse contexto ali, se trabalhar dentro da interdisciplinaridade, faz parte, sim, dos parâmetros curriculares nacionais. E aqui também ficou errado, mais uma vez, também, por falar que as habilidades e competências é incompatível com esse tipo de organização. Totalmente errado. Não é esta a proposta dos nossos PCNs, com base nos parâmetros curriculares nacionais do ensino médio, aqui, mais uma vez, no caso, para o professor de física, julgue o item. A adotar uma perspectiva fundamentada em habilidades e competências, os PCNs admitem que a avaliação seja realizada exclusivamente a partir de provas cuja análise psicométrica assegura a medida da compreensão dos alunos. Errado. Então, não a avaliação exclusivamente por meio de provas, né? Trazendo ali aqueles elementos dentro da função somativa da avaliação. Como eu falei, a avaliação deve ser trabalhada durante todo o processo, independente do que é professor de física, professor de qualquer outra área, o contexto dos PCNs é o mesmo para todos esses cadernos. Então, totalmente errada a questão. E, por último, aqui, acerca dos parâmetros curriculares nacionais, julgue os itens seguintes. A função princípua dos PCNs é fundamentar a elaboração ou a revisão curricular dos estados e municípios de modo articulado com as propostas de experiências locais e estimular a discussão pedagógica e a elaboração do projeto educativo nas escolas. É exatamente essa questão, essência, né? Opa, falei errado aqui. Esta é a essência dos PCNs. Totalmente aqui, correto. Este é o ponto aqui principal também dessas experiências. Tudo isso aqui que foi colocado para a elaboração também dos projetos das escolas, vai orientar também. Totalmente correta essa questão. Bom, essas foram as nossas informações aqui sobre o nosso treinamento, sobre os parâmetros curriculares nacionais. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.